Fala galera, aqui é o Fernando Mota e mais um vídeo de moto nova BMW R1200GS galera Tô amando essa moto e pra você, tô muito ferrado de resfriado como vocês podem ver né cara Tô na merda aqui, tô ferrado mas tô feliz galera E a moto é show, tô amando a moto Tô com ela há um tempinho já, acho que é uma semana e pouco Só que eu tava muito mal de resfriado cara É muito raro eu ficar assim Enfim, tava sem voz, agora que começou a voltar a minha voz mais ou menos né Que tá horrível ainda na cara Mas ó, é... Ah Fernão, você é maluco? Tava com a S1000, a R né Aí por que que você trocou? Bom, o que que eu fiz? Eu vendi duas Eu vendi a Versys 1000 e vendi a S1000R Vendi duas motos, entendeu? E aí, com o dinheiro Com o dinheiro não, porque na verdade a Versys eu vendi E essa aqui eu dei de... Eu dei de entrada nessa aqui Ah... E a S1000R A BMW avaliou super bem a minha moto Muito melhor do que eu esperava, entendeu? E me deu um desconto nessa moto nova aqui Então valeu muito a pena pra mim, comercialmente falando E aí, ou seja Já era a Versys, já era a S1000R Agora eu tô com essa aqui e com as Reds E assim Qual é a parada? Galera É... Tipo, muita gente queria que eu ficasse de Hayabusa Eu também, né? Só que a Hayabusa e as Reds são muito compatíveis, entendeu? Pra eu pegar a Hayabusa eu tinha que vender as Reds E aí sim, ficar com as Reds com essa Sei lá, exemplo, entendeu? Mas é porque a Hayabusa e as Reds tem a mesma finalidade Eu teria duas motos com o mesmo propósito, entendeu galera? Que seria a super esportividade Essa aqui não, essa aqui é outra proposta É uma proposta de também, lógico Tem uma super esportividade maneira 1.200 cilindradas Só que aqui a proposta Olha o perigo ali, cara A proposta dessa aqui é mais É mais uma moto mais versátil Fazer um off-road leve É... Conforto É... Principalmente garupa, né? Garupa, buracada Eu me amarro em fazer off-road também Não trilha pesada não, mas Andar em paralelepípedo, terra Então Ir pra areia, ir pra praia Então essa aqui, nesse ponto, ela é melhor Até, na verdade, o ideal seria uma F800, né? GS Mas aí, cara, a oportunidade surgiu E eu aproveitei Que essa aqui é a que eu mais gosto das Big Trails, entendeu? Essa é a Super Tenere São as duas que eu mais gosto E a... Eu gostei muito da Explorer também As três, na verdade, são as três também, né? Eu acho Mas aí, por questões comerciais Eu peguei essa aqui também, entendeu? Fora que eu acho essa aqui linda a moto, né, cara? Eu não tô podendo falar muito assim Porque eu tô... Eu tô sem voz, cara Eu tô sem fôlego também, entendeu? Mas aqui, meu irmão Aqui nem casamento É na alegria, na tristeza Na saúde e na doença, meu irmão Tô sempre de moto, cara Eu espero agora não vender essa moto tão cedo, cara Tô amando essa moto aqui, entendeu? Vocês vão ver muitos vídeos com essa moto aqui Eu vou fazer depois um vídeo de test ride da moto Falando tudo que eu achei de bom e de ruim da moto Eu já poderia fazer agora, mas... Tô cansado mesmo, cara Tô cansado mesmo, cara Sem fôlego mesmo aqui E estamos aqui, mais uma vez, em Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil Vou mostrar um pouco dela Em ação, né? Que é isso que vocês querem ver Aí depois eu vou mostrar a moto É por fora, tá? Ficou foda Ficou show de bola a moto Eu só troquei o escapamento E... Botei a antena quarta-pipa Mas, basicamente, mais o escapamento E o filtro de ar Botei o KN Para dar mais potência A moto tem uns... Ela esterça pra cacete o guidom Isso é uma coisa boa Tem esse motor boxer pra fora Isso tá me causando ainda um pouco de insegurança no corredor Mas é questão de... É... Me adaptar, né? Eu sempre falo que demora... Pra você ficar 100% na moto Demora mais... Eu, pelo menos, mais ou menos um mês aí, né? Até você dominar a moto Então eu tô com a moto há uma semana e pouco Já tô dominando legal, entendeu? Mas ainda não tô... Tipo, 100% Por exemplo, esses... Aqui assim, ó Já me dá um certo receio Por causa do... Não por causa do guidom Mas por causa do motor aqui embaixo Tem que pegar a noção de distância De espaço com essa moto aqui, ó Mas já tô andando legal já, cara Aí A moto parece um avião, cara Sem sacanagem O barulho dela, cara Com o escapamento que eu botei Não é um 4 cilindros É dois cilindros Mas tá parecendo um avião Sem sacanagem No ronco do motor dela Tá muito igual... Tá muito parecendo um avião mesmo, cara O barulho de avião, tipo... Meio grosso assim, sabe? Tá engraçado, cara Agora, a moto extremamente confortável Depois... Pô, tem muito vídeo Pra eu fazer maneiro com essa moto, cara Diferença de dois pra quatro cilindros A moto, cara Isso foi uma coisa que eu mais estranhei Que eu há muito tempo Não tinha uma dois cilindros É muito diferente, cara O tipo de pilotagem, entendeu? Muda muito de dois pra quatro cilindros Caraca, aqui Olha só, galera O motor... Essa parada aqui que eu falei Da motorboxer Olha só Caraca, eu tô tendo que usar o pé aqui Eu não posso, cara Todo cuidado é pouco, hein? Que aqui A manutenção do negócio É cara, né, cara Em casa de queda, né, cara Botei já Botei já os protetores aqui, ó Da Jive até Gostei muito Vamos passar aqui Ou vamos esperar? Ó Esperar Então, cara Vou fazer vídeo direto agora Com essa moto aqui E com a Ashead Alternar A moto maravilhosa Extremamente confortável Freio muito potente Muito bom Anda demais Também Anda demais Anda demais E esse ônibus aí Essa confusãozinha aqui Ih, eu não posso ir nessa pista, não Agora que eu vi Agora que eu me liguei Tô distraído aqui Cuidado O sinal amarelo, né Porque você nunca sabe Se o carro Que tá na frente Vai frear E aí você vai Bater, no caso Vai de cara no carro O cara tá distraído aqui Conversando aqui na frente Vamos taxista Vamos taxista Olha lá o barulho Tá vendo? Parece um avião Ele Não tô Não tô nem sabendo Fazer barulho, cara Minha voz tá muito ruim Eu fui fazer O barulho do avião agora Minha voz não saiu Mas tá aparecendo Galera Acreditem Essa moto aqui Tá muito boa De olhar por cima do ombro Eu sei que O correto Correto não, né Às vezes Quando é uma bifurcação Que é a parte muito perigosa Ou eu vejo Que tem algum ponto cego No espelho Eu olho por cima do ombro Geralmente olho pelo próprio espelho Mas nem sempre Aí vai dar Do feeling, né Ó o taxista aqui Travando o corredor É, meu irmão E aqui, galera Ih, caraca Casal brigando ali Vamos sair dessa galera aqui Espero que vocês tenham gostado Cacete A voz não quer sair, galera A culpa não é minha Eu deveria ter ficado de repouso Eu fiquei resfriado Mas eu, tipo Mandei um dane-se Pro resfriado, né Meu irmão Pra não falar outra coisa E... Pô, outro taxista, cara Fechando o corredor Não, pô Aí Ele acha que ele é morto O cara lá Porra Agora vai querer me fechar Não, né, mano Pô Não entendo isso, cara Aí, outro Olha aqui Pô Bom Dá licença, galera É, molecada A moto anda, hein Eu vou te falar Que eu tô entrando Eu tô mandando bem Já com essa moto aqui Já pegando o jeito Agora, é O único ponto fraco dela No trânsito É esse A moto é uma moto grande Não é ponto fraco Mas, é Corredor muito apertado Às vezes ela não entra Muito apertado só Mas, é Só isso É a única coisa Que eu tenho a dizer Do corredor É isso Apesar que eu tô já Motaço, meu irmão Motaço Muito feliz Muito feliz com a moto Muito feliz mesmo Em linha reta Essa moto aqui Ela passa bem no corredor Mas quando eu tenho que Fazer manobras em L Aí que entra o problema Desse motor boxeira aqui Entendeu? Só que assim Eu acho Pô, tô achando um bicho Esse motor Há um tempo atrás Eu achava feio Sabe o que eu achava feio? Eu não gostava muito não Entendeu? Tipo, pô Motor pra fora Hoje em dia Eu tô me amarrando Tô achando maravilhoso Não sei se é porque É minha agora Mas é sério Eu tô achando muito legal Por isso até que Eu sempre Na verdade Quis ter essa moto aqui Entendeu? Mas Eu tinha um pouco De receio Desse motor boxeira Em relação a corredor Mas tá tranquilo aí Pode ver que A moto passa Entendeu? Lógico que não é Uma jed Que é fininha Mas aí E é isso aí Uma coisa Só que eu não gostei Da moto Principalmente Vou mostrar aqui O velocímetro Fica embaixo Ele é difícil De visualizar Não é difícil Visualizar o velocímetro Mas por exemplo Aqui o radar É 70 por hora Quando eu vou passar Pelo radar E quero reduzir a 70 O ponteiro tem que ficar aqui Aqui Aí eu tô pilotando Fica difícil De ficar visualizando Entendeu? Então assim O que eu acho Que tinha que ter O painel da moto Eu acho que teve Uma coisa que eles Mandaram mal Que poderia ter melhorado Eu acho que o velocímetro Tinha que ser digital E ter ficado aqui em cima E o contra-giros Aqui embaixo Entendeu? Eu acho que o velocímetro Que era o principal Que tinha que botar em cima Entendeu? Até por causa de multa Como eu falei Então sem ficar O tempo todo ligado E a visualização Não ficou muito boa Mas só isso assim Que eu não gostei Entendeu? O resto Achei show de bola Galera Não sei se vocês conseguem Sentir o ronco do motor Ah e coloquei também Um riser de guidão Que sobe aí O guidão Uns 5 centímetros Que também dá mais Dá mais Conforto E a moto ficou mais ágil Ele veio um pouco pra mim Ela ficou bem Ficou bem esperta a moto Antes já tava Claro Não é que melhorou 100% Mas dá uma O braço não fica tão esticado Fica mais curvado Assim ó Tipo uma scooter Entendeu? E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Da minha moto Faz curva demais Essa moto Se eu esqueci de falar Depois eu vou fazer Um review Completo da moto Tá? Só porque agora Eu tô Como eu falei Tô mal aí Da garganta Né cara? Não tô nem conseguindo O Rick dói Dói aqui cara A minha garganta Até falar muito Dói minha garganta Também Imitar avião Também não consegui Né galera Mas é isso aí galera Estamos juntos aí Dá um like no vídeo aí Se você gostou do vídeo Não custa nada galera Dá um like aí galera Vamos me ajudar A fazer o canal crescer E é isso aí galera E ainda bem Que eu tenho Ainda bem Que eu ia falar Ainda bem Que eu tenho carro Ainda bem Que eu tenho moto Eu ia ficar muito estressado Nesse trânsito cara Todo mundo devagar Enfim Um abraço A todo mundo Do Fernando Moto Sem voz Resfriado Doente Mais um abraço Pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fui Tchau 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 Tchau